essas outras mais efetivas no combate à pandemia. Você manda a sua opinião sobre o tema, a gente vai atualizar ao longo do programa e no final consolidaremos. Eu começo com a manchete do Lorde, duelo no asfalto. Como o asfalto atrai atenções, não é verdade? Que coisa! Você é um personagem protagonista das eleições. Esse é, é, na política. Vai, Ananilson, como é isso aí? Olha, duelo do asfalto com dois pesos pesados, o ministro Ciro Nogueira e o governador Wellington Dias. Em dez dias, Amadeu, eu já atualizei aqui, não foram dez não, foram oito. Oito dias? Foi mais rápido aí. É, em oito dias, o intervalo foi menor ainda. Olha o duelo, farol novo! Olha aí o governador do Piauí, Wellington Dias, e o ministro Ciro Nogueira. Ah, o Ciro aí com cara de zangado. Tá, tá com cara de zangado. Olha, eles anunciaram a mesma obra, viu, Amadeu? Os dois anunciaram a mesma obra em Parnaíba. Vamos ver, o analista diz que prova. Prove, guerreirinho. Prove, guerreirinho. É o prolongamento da avenida São Sebastião até o Portinho. Vamos ver o vídeo. Primeiro vídeo do senador, que foi primeiro, né? Primeiro o senador anunciou, depois o governador anunciou. Olha o senador. Você imagina em Parnaíba, com a São Sebastião ligando ao Portinho e chegando na ponte ali, que ligando a nossa Pedra do Sal. Parnaíba na praça vai ganhar uma praia próxima ao centro e uma lagoa com o Portinho. Isso aí é uma dádiva de Deus que nós estamos agora, graças a Deus, ao trabalho do homem, levando a essa infraestrutura fundamental para o desenvolvimento da cidade. E agora o anúncio do governador que foi para o Ananias. A parte de mobilidade urbana, agora a gente vai estar dando a ordem de serviço para fazer ali da São Sebastião, aquela avenida Zona Bonita de Parnaíba, vai ligar agora até a lagoa do Portinho. É bom, não é? Então é uma obra extraordinária. Então, Ananias. Ah, então, do município de Buriti dos Montes, o governador foi para Parnaíba e lá chegou a sua ordem de serviço. O secretário Rafael Fonteles, coordenador do próprio AUI, também entra no duelo, a Matheus, ele falou sobre essa obra, como está o andamento dela no governo do Estado. Então vamos só um pouquinho antes de mostrar aí, para situar geograficamente a nossa audiência. A São Sebastião é a principal lá de Parnaíba, que vai ali bater no mirante, ao lado da Universidade Federal, tudo. E o que se está tratando é de um prolongamento por asfalto dela até chegar à lagoa do Portinho, um dos pontos turísticos importantes da cidade, não é? Isso, ali até tem já uma estradinha, só que ela é bem estreita. É ruim, é calçamento, tem duna, é complicado. Então o trabalho é o asfaltamento até lá. O que Rafael falou, Ananias? Olha aí, o secretário também fala a respeito do andamento dessa obra no governo. Está aí a cartela. Vai lá, Lorde. Aliás, Farol. O governo do Estado já licitou a obra na Secretaria do Turismo. Vamos dar a ordem de serviço em novembro e iniciar a construção em dezembro. O que mais, Ananias? O secretário Flávio Juno, da pasta do turismo, também questionei ele sobre a obra. A primeira coisa que ele me mostrou foi uma nota técnica da CETUR. Nós temos até o documento aí que ela mostra como se vai dar o prolongamento. Cadê a nota técnica, Juliana? Está aí, ó. Vai, Farol. O projeto prolongamento da Avenida São Sebastião, primeira etapa, implantação e pavimentação asfáltica no município de Parnaíba. O trecho da Avenida Francisco Borges dos Santos até a ligação com a BR-343, no Portinho. São cinco quilômetros e meio de extensão. A obra de 7,7, quase 7,8 milhões de reais será feita pela PAC Engenharia. O responsável pela homologação é o secretário Flávio Juno, a quem eu questionei sobre a obra. Ele me disse, olha, é a mesma anunciada pelo ministro Ciro Nogueira, exatamente a mesma. E aí ele falou sobre os recursos. Afinal, como é que vai ficar? Duas obras, dois recursos destinados, aliás, a mesma obra com dois recursos destinados. Vamos mostrar aí o que falou o secretário Flávio. Olha aí, Farol. Todo recurso para desenvolver o Estado sempre é bem-vindo. O recurso enviado do senador certamente não se perderá. Poderá, e acredito que irá acontecer isso, ser usado para outra ação, se possível, na parte do litoral. Flávio Juno. Então, Amadeu... Ele fala assim, Amadeu, porque, olha, eu acredito que esse recurso anunciado ainda não foi licitado. Essa obra já foi licitada pelo governo do Estado. A ordem de serviço já foi assinada na segunda-feira, a previsão do secretário Rafael para novembro. Mas, secretário Flávio Juno disse, olha, a ordem de serviço já foi assinada. E está esperando agora, é só a construtora começar o trabalho, montar o canteiro e começar as obras na região. Então, já tem a obra licitada, o recurso assegurado, ela vai começar a ser feita. O que o secretário quer é que o recurso anunciado pelo ministro entre em outra licitação no litoral, porque essa obra o governo do Estado já reivindica a sua autoria e já vai começar a fazer a obra, portanto, do governo do Estado. Resumido, o Estado foi mais rápido no gatilho, é isso? Foi mais rápido no gatilho, apesar dessa licitação já ter sido feita há dois anos, Amadeu. Dois anos ela já está pronta, agora vai para a execução com a assinatura da ordem de serviço. Então, tudo isso está nesse contexto, né, do ministro indo lá em Parnaíba, anunciando a obra, mas o governo já estava à frente, engatilhada a obra e agora vai sair. E, bom, do ponto de vista da população de Parnaíba e de todos nós que frequentamos o litoral, ótimo que já comece, correto? Já está licitada e a construtora vai iniciar. E o senador Ciro, que está buscando, eu acredito que seja emenda de bancada ou emenda pessoal dele, não sei. É via governo federal, via o próprio investimento do ministério. Pronto, do que seria o Ministério de Desenvolvimento Econômico, é isso? Desenvolvimento Regional do Rogério Marinho. Regional, que é o Rogério Marinho. Então, que utilize esse dinheiro que o senador está pleiteando com o Rogério Marinho para outro trecho da cidade de Parnaíba, é isso, né? A ideia é essa, né? Exatamente. O secretário Flávio Júnior já disse, olha, espero que ele consiga, já que não foi licitado, destinar para outra obra no litoral mesmo, porque o Flávio Júnior tem base política lá no litoral também e não quer perder esses recursos mesmo diante da briga e do duelo entre Ciro Nogueira e Wellington Dias. Pois não, está fácil, porque o Rogério Marinho vai estar lá em Parnaíba com o Mão Santa segunda-feira agora, dia 25. Confirmei já com o prefeito que o ministro vai estar lá. Então, já que o Rogério Marinho estará em Parnaíba na segunda, já pode aproveitar e discutir onde o dinheiro vai ser usado. Certamente, obra para ser feita não falta. Dá para melhorar acesso à praia, né? Até porque, gente, me preocupa muito, duas camadas de asfalto vai ficar muito alto e aí você vai ter um desnível em relação ao acostamento, que é um problema que tem na BR-135, então não é legal. Para, Farol, para. Se der para combinar fazer um, faz a mão, a contramão, né? Esse Farol, o Farol está dizendo isso aí tudinho, mas me mandou aqui pelo WhatsApp que o duelo do asfalto não é só em Parnaíba, não. Então, vamos lá.